Olá, eu sou Moretti, sou fotógrafo de eventos sociais, eventos corporativos e na nossa região, Mogi das Cruzes, eu sou especializado em cabine de fotos e fotografia. Nesse workshop, nós tivemos a possibilidade de abrir a mente, abrir, ter insights na condição da gente abrir os relacionamentos com clientes, parceiros, fornecedores, enfim, poder ampliar a nossa rede de relacionamentos, trazendo os resultados para nós. O workshop também nos trouxe a possibilidade de operacionalizar algumas coisas e, incrivelmente, tiveram pessoas aqui no workshop que tiveram resultados imediatos. Isso foi, assim, impressionante. Obrigado.